Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara Um vídeo aí bem aleatório Cara, é Jesus aqui Aleatoriamente Esse é um vídeo bem sem nexo mesmo Se eu tomar um hit, o vídeo acaba Esse vídeo aqui eu tô gravando deitado, né? Só pra começar Por quê? Porque eu sei que vai demorar, né? Esse vídeo acabar, porque eu sou totalmente confiante Caraca, eu vi o Ereche ali, aleatório Tô totalmente confiante às minhas habilidades Você viu? Vocês vão ver muito minha respiração aí, cara Que é basicamente isso daí Vamos pegar já o Inter aqui Na verdade nem preciso desses Inter Porque, né, cara? Não vou tomar hit aqui, mano Lógico, né? Não vai contar a luta contra o Galway, né, cara? Então, ou seja Esse desafio só vai começar quando eu pegar a Pokédex Aí como eu pegar a Pokédex Aí você vai contar Aqui, eu pego aqui de primeira aqui, cara Acho que eu vou pegar o Squedal Squedal, Squedal Tá, não, não quero botar nome É esse vídeo Porque esse vídeo aqui é muito aleatório Aqui, cara Porque além de eu estar gravando Deitado aqui É... Eu não falo muito do meu pessoal, né, cara? Mas eu tenho um problema de... De respiração, né? Ou seja, eu tenho dificuldade Pô... De respirar, né? Por isso que quando eu falo Eu falo... Assim, mais lento Mais... Tipo, parando, entendeu? Pra respirar um pouco, entendeu? Por isso que eu falo meio assim, entende? E quando eu tô deitado Tipo, piora muito mais, entendeu? Aí eu tenho que tá sempre respirando Se não Porque eu tenho um problema De respiração, né? Aqui tu pega mais uma Poked Nikes Esse vídeo aqui Eu vou evitar cortar, beleza? Eu quero mostrar assim Tudinho, assim Pra não falar Que eu tô trapaceando Nem nada Tá, beleza? Eu não vou tá batendo Não vou tá treinando Nem nada aqui Que aí não vai contar, né? Draga Eu fui pra baixo sem querer Draga, é o Brian Olha só Quando eu pegar a Pokédexa Já vai começar o primeiro desafio aqui, né? E qual o primeiro desafio, galera? É pegar um Pokémon de primeiro Com a Pokébora Vai ser difícil? Vai Eu vou tentar pegar um com menos experiência Talvez eu pegue um Redgate Mas eu não tenho minhas dúvidas Se será bom ou não Beleza, agora começou, galera Eu tô aqui com a Pokédex Eu tenho aqui as minhas Pokébora Eu preciso de um Pokémon Que tenha dois Jet Level Eu tô aqui com a Pokébora